Muito bem, chegamos. E saiu, até onde você vai ficar? Ficar aqui? Mas... Você não gostou? A gente faz reserva em outro lugar, se você quiser. Do jeito que você quiser. Não é isso. Claro que aqui é muito bom. É ótimo. É que... Fernanda, eu acho que tá tudo assim, muito precipitado, né? É. Talvez você tenha razão mesmo. Acho que a tua vida tá correndo um pouco mais rápido do que você imaginava. Será que você tem alguma razão pra que ela vá um pouco mais devagar? Não, acho que não. Isso, isso não. Então. O que é que o senhor está esperando, senhor Cristiano Vilhena? Vai confirmar sua reserva. Eu espero. Você espera aqui? É. Eu acho que pra quem tá esperando desde o dia que nasceu, mais 15 minutos não vai doer tanto. Vai. Tá, 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 tá na hora, tá na minha velha. Tô no fogo, tô no jogo, junto com vocês. Vivemos numa selva armada de concreto e cruz. Muita gente tá no escuro e tá sobrando... Oi, Cristiano. Você é por aqui de novo? Pois é, né? Olha, se veio atrás de emprego, sinto muito, mas a sua vaga já foi preenchida. Vim atrás de emprego, não. Só vim aqui pra confirmar uma reserva feita em meu nome pelos estaleiros do seu Mu S.A. Em seu nome? Foi isso que você disse? Eu sou o novo chefe de operações da seu Mu. Algum problema? Não, não, não. Não tem problema nenhum. Não, ótimo. Então, por favor, confie na minha reserva aí. E eu quero um apartamento de frente. Ah, aqui está. Uma reserva da seu Mu no nome do seu Cristiano Viljana. Exatamente. Ótimo. Então, por favor, dentro de duas horas eu mando minhas malas pra cá. E assim você vai aprontando o quarto. Eu quero que esteja tudo pronto quando eu chegar. Vem? Claro, Cristiano. Ou melhor, senhor Viljana. Eu vou deixar um mês pago, tá bom? Porque eu viajo muito e quero evitar transtorno. Não quero ser transferido de quarto. Não, não é preciso. O senhor tem crédito conosco. Nenhum hóspede paga adiantado. Só que eu não sou nenhum hóspede. E eu gosto de trabalhar assim. A minha maneira. Como o senhor queira. A Flávia já dormiu, Jandira. A senhora quer jantar? Não, eu estou de saída. Ah, dona Simone. A senhora, desculpe perguntar, mas parece que a senhora ficou preocupada demais com a tal da música. É, realmente eu fiquei preocupada, sim. Mas por que você está perguntando? É que parece que a senhora ficou com uma impressão errada. Impressão errada? Que engraçado. Para mim ficou meio evidente que a Flávia não foi a única pessoa que ouviu aquela música. E se a Valkyria disse para a polícia que não estava aqui, como é que ela sabe que música que estava tocando? É, mas ela não esteve aqui, não, senhora. Fui eu que contei para ela. É que eu tinha esquecido, depois é que eu me lembrei. Ah, Jandira. Depois você lembrou? É isso. Ah, então você fez uma confusão? É, parece que é. Parece? É. Ah, então tá bom. Então boa noite, Jandira. Boa noite, dona Simone. Boa noite. E aí, tudo certo? Tudo. Tudo em ordem. Eu deixei pago um mês. Um mês? Mas para que tanto? Eu espero que até lá muita coisa tenha mudado. Será? Espero que sim. Espero que você já tenha o seu apartamento montado. Você é gentil. Mas eu acho que eu gosto mais quando você me beija na boca. Eu acho que eu gosto mais quando você me beija na boca.